Que beleza, hein? Praia de Copacabana e com o Mineiro não tem essa de estar chuviscando, não tem problema não. A Itatiaia está aqui no Rio de Janeiro, onde Atlético e Fluminense se enfrentam pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, valendo a liderança para o Galo, mas aqui no Rio de Janeiro, olha só, as bandeiras que tremulam mais alto são a de Atlético e Flamengo, que serão adversários nas oitavas de final da Copa do Brasil. O grande duelo que vai ser um clima de revanche da Supercopa do Brasil, agora na Copa do Brasil. Bom, Cláudio Rezende vai falar com a gente também, está em outro ponto aqui da praia para trazer as novidades desse duelo de hoje, Atlético e Fluminense. Fluminense e Atlético, o Flu é o mandante desse jogo no Maracanã e como eu disse, vale a liderança do Brasileirão. É isso mesmo, Cláudão? Fala Henrique, eu estou aqui na cara do gol, Atlético concentrado no Hotel Hilton, logo aqui atrás, então os jogadores hoje estão curtindo a paisagem da bela praia de Copacabana e à noite tem o Galão da Massa, você disse aí, vale liderança do Campeonato Brasileiro para o Atlético para dormir sozinho no primeiro lugar, venceu o Fluminense hoje e o Turco Mohamed, ele não tem muitos motivos aí para ficar preocupado, né? Porque o time foi bem contra o Palmeiras, é verdade que ainda tem desfalques importantes, Henrique, mas a tendência de que ele inclusive repita a escalação daquele 0x0 contra o Palmeiras, hoje a expectativa é que o ataque funcione mais, né Henrique? Porque o Atlético no jogo contra o Palmeiras teve poucas oportunidades, foi um jogo mais amarrado e hoje aqui no Maracanã é Galo e Fluminense e a Itatiaia acompanhando tudo, um pouquinho de praia aqui logo mais à noite, é no Maraca, é com o Caixa, comigo, com o Henrique André e com todo o time da Itatiaia, vem com a gente, pessoal! Música 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 Música